Fala galerinha, beleza? THBronx aqui na área com mais um videozinho de Pokémon Remake aqui no canal. E hoje é o vídeo de Quests, tá? A última missão que eu fiz no meu último vídeo de Quests, que eu parei na verdade, foi essa daqui, ó. Aqui você precisa atualizar o status de 3 Pokémons teu pra azul mais 2. Eu já tenho atualizado 2, falta atualizar então mais um Pokémon pra esse status aí. Bora lá. Antes, na verdade, é só pegar o e-mail aqui, pá. As coisinhas. Eu tenho que fazer, né, vídeo aí ainda, tá? Que eu tô ligado de TMs, que é o próximo vídeo que eu quero fazer e tal. E também das Pokébolas, né? Mas, teoricamente, Pokébola e essas que você menos tem são as mais fodonas, né? Mas são os vídeos aí que eu quero fazer. Tenho aqui, eu acho que eu tenho... tem um Pokémon aqui que eu quero evoluir, ó. Evolui meu Magnemite pra Magneton. Já tenho aqui as pedras, beleza? Eu vou evoluir ele porque eu curti ele, né? Eu gosto dele. É um Pokémon que eu curto. Então, será evoluído. Vou começar aqui. Então, esse daí é o meu segundo, terceiro Pokémon elétrico que eu tenho, né? Mas, eu uso a Merrip. Na verdade, a Fluffy. E agora, eu também tenho usado bastante ele. Não sei se eu vou querer ficar com o Voltorb, não, cara. Não sei. Bom, ele tá aí já... tem um outro aqui. Ah, aqui, ó. Vou evoluir também aqui o meu Chinchou, cara. Porque ele é água e elétrico e eu gostei dele. Fica... Ué? Não, não tem as pedras ainda, não? Tava achando que eu tinha. Tinha um outro aqui que eu queria evoluir. Qual que era? Qual que era agora, cara? Na verdade, eu tenho que sair aí pra caçar e pegar alguns outros Pokémons, cara. Eu tô com os mesmos aqui. Era o Monkey. Não, também não. Bom, não sei. Eu tinha certeza que estava... Crente que eu tinha aqui a pedrinha pra evoluir, pá. Aqui não é. Aqui também não é. Vamos ver o que eu ganhei nessa parada aqui. Uma balinha, uma pílula ali. Tá valendo. Então, bora lá, galera. Atualizar o status aqui, olha. De mais um Pokémon. Eu vou atualizar aqui do meu Poli Rat. Eu acho que eu já tenho as cartas ou não? Ah, não tenho. Só falta uma do Ekans aqui. Então, tranquilo. Bora pegar ela aqui. Vai de primeiro, ó. Ah, moleque. Já era. Atualizar. Atualizado pra azul mais dois. E quest também atualizado. Então, tá aí. Três Pokémons com stats azul mais dois. Clicar aqui no Go pra entregar. Mudar de cidade. Cheguei na cidade aqui. Vamos lá conversar com o NPC. Qual que é? Eu não lembro nem qual mapa que eu tô. Esse aqui é o mapa 11, eu acho. Ó, atualizou a quest. Prêmios. Ok. Antes, ó. Só olhar aqui o mapa. Qual que é? O mapa 11. Então, estou aqui, ó. No mapa 11. Quase chegando aí na próxima cidade. Clicar no Go. Vai me mandar aqui pra outra. NPC. No último vídeo, eu não lembro qual level que eu parei. Tá? Mas aí eu tô level 37 já. Porque eu acabei aí sem jogar, né? Ganhando experiência. Fazendo aqui algumas coisas da missão secundária e tal. E acabei indo já pro 37. Bom. Agora atualizou ali. 20 barra 30. Já até sei o que que é. Preciso batalhar novamente com todos os NPCs deste mapa aqui. Porque tem vários que eu ainda não tenho as 3 estrelas, tá? Então, pra vocês aí, talvez apareça um número diferente. Alguma coisa barra 30. Mas é só fazer isso daí. Batalha novamente com os NPCs do mapa. E não deixa o teu Pokémon morrer. Pra que você consiga pegar 3 estrelas em todos. Pra fazer isso, relembrando. Clica aqui nesse ícone. Do garoto aqui. Vai escolher o mapa número 11. Aqui. Clica no botão azul. E aqui, ó. Só escolher os NPCs que você não tem 3 estrelas. Dá uma olhada aqui. Qual Pokémon que ele vai usar. Já se prepara. E batalha com ele. Clicando no primeiro botão azul aqui. Tá? Então faça isso. Pegue todas as estrelas em todos os NPCs. E a gente continua. Eu vou fazer isso aqui agora, né? Mas, obviamente, eu vou adiantar o vídeo. Eu vou preparar aqui os meus Pokémons. Pra eu usar corretamente. De acordo com cada NPC. E quando eu terminar de batalhar todos. A gente volta aqui. Beleza? Bom, galera. Depois de muito batalhar. Finalmente aqui. Derrotei todos os NPCs do mapa. Pegando aí as 3 estrelas em cada um. Tá? Então a quest foi completada. 30 barra 30. E estou voltando aqui. Para entregar para o NPC. Vamos lá. Quest entregue. Itens recebidos. É agora. E está atualizada de novo. Antes. Eu vou clicar aqui. Olha. Só para pegar a recompensa do mapa. Uma outra maneira. De você conseguir algumas pedras da evolução. É aqui. Olha. Pegando nesse baú de recompensa. Quando você enfrenta os NPCs daquele mapa. Específico. Então aqui eu vou receber uma parte. A gente precisa de 3 partes pequenas. Para formar uma pedra do tamanho normal que é utilizada. Então está aí um outro método. Além de diamantes e cards que você pode pegar. Então compensa. Façam isso. Batalhe com os NPCs. Você pegando 3 estrelas em todos. Vai liberar o último baú. Não sei se precisa ser todos. Mas chegando a 30 estrelas. Pega o último aqui. Depois tem um outro ali para eu pegar também. Então vamos lá. Clicar no Go mais uma vez. Pediu para avançar aqui. Conversar com alguém. Certamente. Qual NPC que é? Pô. Deu maior volta no mapa aqui. Caramba. Essa aqui de cima. Beleza. Quest atualizada. Agora ali. 11. 0. Barra 3. Então esse aqui é o mapa 11 mesmo. Acredito que eu precise capturar aí 3 pokémons nesse mapa. Então vamos lá fazer o teste. Capturar o primeiro. Deixa eu trocar aqui. Colocar a Bella só no início. Eu não lembro. O que tem de pokémon nesse mapa aqui? Eu não peguei muita coisa não, cara. Eu vi o Ratatashine e nem reparei. Bom, beleza. Vamos lá capturar. Bom, beleza. 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 Bom, galera, capturei o primeiro aqui, quest atualizada 1 barra 3, né, tomei um pau ali, mas tá valendo. Então eu vou fazer a captura de mais dois pokémons e damos continuidade aqui nas quests, beleza? Bom, galera, capturei aqui os pokémons, todos os que precisavam, tá? Então já estou com os três, vou entregar então para o NPC. Conversar aqui com ela novamente. Gente, belezinha, quest atualizada, clicou no Go. Go. Próximo. Deu uma volta no mapa de novo. Aqui, esse mapa aqui tem bastante NPC, hein? Ah, vai mudar de cidade, ó. Eu tô nível 37, então pra quem não conseguir passar, olha se é o teu level, beleza? Dá uma olhada se é o level que tá te impedindo. Eu não sei se precisa ser 37 ou 36 pra passar aí, tranquilo? Conversar com o primeiro NPC. Go novamente. Será que aqui tem ginásio? Mais um NPC. Ó, agora tá atualizada ali a quest pra mim, ó. 1 barra 1, tá? Mapa, tá mostrando ali mapa 11 novamente, eu acho. Depois 1 barra 1 ali. Eu não sei se pra vocês vai aparecer dessa maneira, tá? Se ficar 0 barra 1, tira o print aí do texto, tenta colocar lá nos comentários ou no Facebook do canal, que eu dou uma olhada, pra gente tentar ver o que que precisa fazer, tá? Mas pra mim aqui já, então, está 1 barra 1, espero que apareça assim pra todo mundo. Vou clicar no Go, conversar com ela. Ah, será que aqui é que eu preciso entregar? Olha, dos pokémons que eu capturei, né? Agora ali, daqueles três que eu precisava capturar no mapa, eu peguei dois Famp e o outro, eu não lembro qual foi. Ok, então, acho que é isso, ó. Você, nessa quest aqui, se estiver, vou cancelar aqui, se estiver 0 barra 1, é porque você precisa, então, acredito, pegar um Famp no mapa 11, tá? Depois disso, vem aqui e fala com a NPC, e aí ela vai pedir pra você entregar um deles, tá? Eu tenho a intenção de ficar com um pra mim. Ambos são nível 34, esse aqui, HP dele é maior. Antes, então, de entregar pra ela, eu vou analisar aqui qual tem o maior poder aqui, olha. Esse tem 1.331, esse daqui 1.275. Então, acredito que eu vou entregar esse daqui, esse segundo. Deixa eu ver aqui, na verdade, stats dele. Esse aqui tem menos HP que o outro. É, esse aqui tem mais HP. Aqui eu ainda tenho que fazer um vídeo aqui explicando, tá? Como analisar melhor os stats aqui, e também essa questão que mostra aqui, olha, nessa parte. Que eu acredito que seja de golpe especial, não lembro. Mas, enfim, eu vou escolher aqui, por enquanto, de maior HP pra ficar pra mim. Então, eu vou entregar pra NPC o outro aqui. Clicar no botão azul. Beleza, a quest atualizada. Então, peguem um FAMP no mapa 11 e entregue aqui pro NPC na cidade. Go, mais uma vez. Seria legal se desse pra entrar em todos os prédios aí, né? Sei lá, tivesse algumas quests a mais, algumas coisas aí diferentes pra fazer dentro dos prédios. Cheguei aqui no Karate Kid aqui. Atualizou a galera, ó, agora 0 barra 4, ele mostra, acho que é o mapa 10. Então, a gente vai ter que ir lá pro mapa 10 e capturar 4 pokémons. Será que é isso aí? Só confirmar aqui, é isso aí, ó. Mapa 10, então acredito que precise... Que a gente precise capturar 4 pokémons aqui. Pera aí, eu já tô no 10 aqui? É isso? É, então ali eu saio, né? Então tem que vir pra cá. Então vamos lá, vou capturar o primeiro, fazer um teste, ver se é isso mesmo que precisa ser feito. Isso aí, ó. Atualizou, então, ali a quest 1 barra 4. Novamente, vou capturar os 4 pokémons aqui e voltar lá pra cidade. Tá aí, galera, terminei de pegar os 4 pokémons aqui no mapa 10, tá? Vou clicar no Go aqui, ele vai perguntar se eu quero ir pra cidade. Botão azul. Cheguei na cidade, vou conversar aqui com o próximo NPC. Tá aí, quest atualizada. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui qual que é a próxima. Clicar no Go, é com ele mesmo, ó, que tem que falar. De novo lá pro mapa 10, ó. Será que tem que pegar um qualquer? Não sei. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou parar por aqui, pro vídeo não ficar muito longo. Então, a quest aqui, olha, do mapa 10, eu acredito, 0 barra 1. Acho que precisa capturar algum pokémon lá, tá? Daquele mapa. Eu vou aproveitar aqui no final do vídeo e falar de uma dica bem legal que o Igor colocou lá nos comentários, né? Que eu vou pôr aqui na tela também. Dizendo que se você tá lá caçando o Entei, algum outro pokémon raro e acabou matando ele sem querer, né? Ou deu one hit kill, ou acabou matando, enfim. A dica dele é, fecha o jogo imediatamente quando isso acontecer, porque aí na hora que você reabriu o jogo, talvez surja uma opção na tela perguntando se você quer retornar pra batalha anterior. Eu percebi que isso já aconteceu algumas vezes, né? Comigo também, mas nem me dei conta, tal. Então fica aí a dica do Igor, bem legal. Não sei se vai funcionar pra todo mundo, né? Mas faz esse teste aí. Pô, matei o Entei, caraca. Fecha, rapidão o jogo, abre de novo e vê se ele vai pedir pra você voltar pra batalha, né? É uma tela com botão vermelho e azul. Clica no azul e você vai retornar, então, pra batalha ou pra onde você estava, pelo menos. Eu testei isso aqui agora há pouco, né? Porque eu matei um pokémon sem querer, que eu queria capturar. Fechou o jogo correndo, reabri. Mas não adiantou ele não. Eu voltei pro local onde eu estava, né? Mas não apareceu mensagem nem nada, então não deu certo pra mim. Mas testem aí e valeu pela dica, Igor. Beleza, galera? Então se você gostou do vídeo e quiser deixar seu like aí, pô, valeu mesmo. É meu incendio pra eu continuar aqui com os gameplays. Dúvidas, críticas, comentários, sugestões, só colocar aí na tela, tá? Que depois eu leio. E no mais, fiquem ligados no canal para mais gameplays. Abraços e falows. Ah, ganhei um card verde aqui. Valeu, pelo menos. E no mais, fiquem ligados.